Pessoal, no vídeo de hoje nós temos, olha só que bacana, o lançamento de mais uma edição de Rainha da Costa Negra, uma outra edição aqui que é surpresa pra mim, eu vou descobrir o que ela traz na hora em que a gente abrir juntos, e mais do que isso, finalmente no vídeo de hoje nós vamos ter uma entrevista em áudio com um dos caras que fazem esse resgate, que vão atrás dessas edições antigas aqui pra publicar pra gente, fica comigo, até logo depois da nossa vinheta. Opa galera, beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui, sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixa o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Olha só galera, é exatamente isso que eu falei lá na aberturinha. A gente vai ter hoje aqui uma entrevista em áudio com um dos caras, eu não sei quem ele é, mas nós vamos ter uma entrevista com os caras que vão atrás desses materiais aqui de Rainha da Costa Negra. Eu mandei algumas perguntas para ele, ele respondeu para a gente em áudio e eu vou mostrar para vocês logo depois que a gente der uma folhada nessas edições, tá bom? Então, hoje é importantíssimo ficar até o finalzinho do vídeo, hein? Antes disso, só preciso agradecer muito a galera que vem me ajudando com a chave PIX. Eu tenho solicitado aí uma ajuda via PIX para a gente poder continuar pagando o StreamYard e fazendo aí três lives semanais aqui no canal. E eu vou dizer a verdade, já está ficando pouco o número de artistas querendo participar. Olha, está bem bacana isso. Então, essa galera que vocês estão vendo aí na tela, são as pessoas que já me ajudaram durante agora, o mês de agosto. A gente já começou o mês com essa galera aí ajudando a gente para pagar o StreamYard de setembro. Ainda estamos bem longe de conseguir acumular o valor suficiente para a gente pagar o StreamYard de setembro, mas a gente já começou essa luta aí, então agradeço muito essa galera que viram aí na tela há pouquinho, tá bom? Se você quiser ajudar a gente aqui no canal, a chave PIX está aí. Você pode me ajudar com qualquer valor que, olha, é muito importante. A gente tem até o final do mês para conseguir esse valor, tá bom? Outra forma que você tem de me ajudar é utilizando o meu link da Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um jibzinho até uma Smart TV 75 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nessas duas edições que chegaram aqui. E importante, hein? Essas duas edições estão disponíveis a partir de hoje. Esse vídeo aqui é mais ou menos aí uma espécie de vídeo de lançamento dessas duas edições aqui. Não das edições em si, mas da venda através da loja da Editora Criativo. Olha só que bacana. Então hoje, hoje mesmo, terça-feira, se você está assistindo o vídeo na estreia, hoje essas duas edições aqui já estão na loja da Editora Criativo. O link da loja aqui na descrição, e eu deixo na descrição também o WhatsApp do Carlos, né? Que é o proprietário ali da loja. E a loja criativa é um dos pontos onde você pode conseguir adquirir essas edições, tá bom? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos primeiro aqui, ó. Abrir essa edição aqui, que é a de número 16 da Rainha da Costa Negra. Só lembrando, essa aqui é a 16, mas essas edições não estão sendo publicadas na ordem correta de lançamento, tá? Eles lançaram primeiro a edição de número 10, depois eles lançaram a edição de número 38, e agora eles estão lançando a edição de número 16. Por quê? Isso aqui, os lançamentos são feitos de acordo com o que eles conseguem resgatar dos originais aí pela internet, tá bom? Bom, então, a edição de número 16 chegou aqui, ó. Que bacana, mantendo aí o mesmo padrão, né? Lembrando, aqui são as primeiras histórias do Conan em quadrinhos, né? A adaptação dos contos de Robert E. Howard, e também histórias adicionais baseadas, né? No personagem. E essa aqui foi a primeira vez em que esses quadrinhos foram adaptados, né? Olha só que bacana. Lembrando, essas adaptações aconteceram no México, ali, nas décadas de 50 e 60, bem antes da Marvel fazer essas adaptações. Olha só que bacana. E a edição, ó, tem orelha. Edições bem caprichadas, olha só. E tem paratextos também. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, no caso dessa edição, por exemplo, ó, nós temos... Deixa eu abrir aqui. É que eu tô meio enrolado. Olha só. São quatro páginas aí de paratextos. Cara, muito bacana. Sensacional. Eu, particularmente, estou adorando essa coleção aqui. Vou colocar aqui, ó, junto com as outras. E chegou essa outra aqui, ó. Essa aqui só tá dizendo assim, ó. Robert E. Howard, 1934. A Rainha da Costa Negra. Conto original que deu origem à série. Então isso aqui, eu estou imaginando que seja o conto mesmo, em prosa, né? Publicado nesse formato aqui, ó. No mesmo padrão das edições. Pra poder dar uma contextualização ao que a gente lê aqui. Isso é muito bacana. Eu não tenho certeza se isso aqui foi publicado no México também, dessa forma, na época, né? Acredito eu que sim. Mas eu não sei, não tenho essa informação. Vamos lá. Vamos tirar aqui. E... Olha só que bacana. A capa bem legal também, ó. Tem um texto aqui atrás, ó. Muito legal. A edição segue exatamente o mesmo padrão, ó. Orelha. Aqui na orelha nós temos uma biografia do Robert E. Howard com essa foto aqui. Eu acho que ele só tirou essa foto na vida. E na última orelha aqui também tem um paratexto aqui, ó. Ah, e a gente já vê aqui a capa da Weird Tales em que foi publicada pela primeira vez originalmente esse conto. Legal, né? Ah, é isso mesmo, ó. A gente tem aqui o frontispício. E depois... Nós temos aqui o conto. Exatamente, ó. Aqui não é quadrinho. É... Olha que bacana. É o conto. Então nós temos aqui o conto. Eu não sei se foi traduzido de novo agora ou não. Deixa eu ver se eu acho alguma informação aqui com relação à tradução e tal. É, ó. A ilustração de Hulk Hogan da primeira edição de Rainha da Costa Negra publicada em Weird Tales de 34. Ah, não. Então aqui é a ilustração que foi utilizada no conto, na publicação lá. É, e não temos nenhuma informação aqui com relação à tradução e tal. Pelo menos olhando assim em linhas gerais. Vou fazer o seguinte, ó. A gente vai inverter agora o ângulo da câmera, né? Vou dar a virada de página pra gente ver essas edições. Bem de pertinho. E aí depois que a gente fizer isso, eu viro a página mais uma vez. Pra gente ver aí a entrevista com um dos caras que vai atrás desse material pra gente. Se segura aí, porque eu vou virar a página agora. Vamos! Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha como ficaram as edições. Antes da gente ter aí essa entrevista em áudio. Com um dos responsáveis pelo trabalho, tá bom? Vamos lá. Olha só. Reprodução da capa da época. Tá vendo, ó. Olha só. Toda brilhante, né? Num papel cartão. Olha aqui, ó. Editada no México. De meia cinco a meia meia meia. E a capa ilustração da época, né? Na capa de trás, aqui, uma reprodução de publicidade da revista original mexicana. Olha só. Bem legal. Capa cartonada, como eu já falei. Uma orelha bem grande. Isso é muito bacana. Deixa eu ver como é que fica melhor pra mostrar aqui pra vocês. Olha só. Olha isso aqui. Que legal. Tá vendo, ó. As três séries originais mexicanas da Rainha de Costa Negra, onde Conan aparece pela primeira vez. E olha só. Tem toda a contextualização aqui do que é cada uma dessas capas. A impressão está bem bacana, tá bom? Olha só. É muito legal esse trabalho, esse resgate histórico, né? Que essa rapaziada vem fazendo aí. E o Carlos, sabendo aí do interesse da gente, colocou também a venda na loja da Livraria Criativa. Olha só que legal. Bem bacana, né? Então vamos lá pro finalzinho da edição. Só pra gente ver aqui o que tem a mais, né? Porque as edições sempre trazem alguma coisa a mais aí. Então aqui nós temos esse texto aqui, ó. Rainha da Costa Negra. Amor na Era Iboriana. Espada, feitiçaria e paixão. Olha só que legal, rapaziada. Muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Incrível, ó. A Rainha da Costa Negra foi publicada pela primeira vez no formato de conto, hein? Weird Tales 23. Lançado originalmente 5 de maio de 34. Nessa edição aqui, ó. Olha só. Que legal. A capa da edição não retratava o conto, né? Da Rainha da Costa Negra. Era uma revista que trazia alguns contos, né? E aqui dentro nós temos o conto, ó. Queen of the Black Coast. Bem bacana, né? Olha só. E aqui nós temos uma galeria de capas da primeira série, ó. De 52. Cara, que legal. Que legal. Que trabalho bacana. E, desta vez, está sendo lançada junto, olha só. Essa edição aqui, ó. Que é o conto original, né? Que deu origem à série, ó. Uma capa bem bacana. Aqui atrás, ó. Tem uma sinopse, ó. A Rainha da Costa Negra é um dos contos originais sobre Conan, o Cimério. Escrito pelo renomado autor americano Robert E. Howard. E, inicialmente, publicado na revista Weird Tales, em torno de maio de 1934. Situado na Ere Boniano, o relato narra as façanhas de Conan como um pirata temível que pilhava os vilarejos costeiros de Cush ao lado de Bellet, a princesa pirata de espírito indomável. Graças à sua narrativa épica e ao romance singular, essa obra é considerada um clássico indiscutível do universo de Conan. Frequentemente mencionada por estudiosos de Howard como uma das mais famosas narrativas. Olha só que legal. Muito bacana. E aqui, ó. A biografia, acho que todo mundo já conhece essa biografia, né? Do Howard. Aqui nós temos, então, ó. A ilustração que foi utilizada na época. Olha só. Da publicação do conto. E aqui, nós temos, então, o conto mesmo, tá bom? É o conto em prosa. Olha só. Que legal, né? Muito bacana. Não tem ilustração nenhuma na parte interna, nada. É o conto. Ah, não. Tem alguma ilustração aqui, ó. Esta, por exemplo, né? Que não é da época. Cara, muito legal isso aqui, viu? Muito bacana. Achei bem, bem, bem legal mesmo, né? E aqui, mais uma vez, a reprodução da capa, né? Da Weird Tale original. E aqui tem esse outro texto, ó. Bellet, a Rainha da Costa Negra. Que bacana, que bacana. Olha, sensacional, pessoal. E assim, ó. Vou lembrar aí vocês. Esse vídeo aqui é praticamente um vídeo de lançamento dessas edições na loja da Criativo, tá bom? Não sei se já estava vendendo em outros locais, enfim. Na loja da Editora Criativo, da Livraria Criativo, cujo link está aqui na descrição, é hoje. Hoje mesmo. Se você está assistindo a estreia do vídeo, hoje, terça-feira, dia 6 do 8 de 2024, já está disponível na loja Livraria Criativo, link na descrição. O WhatsApp do Carlos também na descrição, tá bom? E aí, é só entrar em contato com ele. Se você entrar em contato com ele, puder ajudar a gente aqui e falar que viu aqui no programa, tá bom? Agora, ó, o momento mais esperado pela primeira vez aqui no nosso canal. Eu vou virar a página, mas não para encerrar o vídeo. Para a gente fazer aí uma entrevista gravada em áudio com o editor misterioso. O cara que foi atrás dessas originais aqui na internet e vem fazendo esses trabalhos para a gente. Se segura aí, porque eu tenho que virar a página. Vamos! Pronto, viram aí as edições bem de pertinho. Agora, vou passar para vocês, então, a nossa entrevista em áudio com um dos caras que estão indo atrás desses materiais aqui e republicando para a gente. Lembrando, uma entrevista em áudio, hein? Vamos lá, vou passar aqui, ó, a primeira pergunta. Quem são vocês, hein? Somos um grupo de fãs de quadrinhos, em principal, especialmente de Sword and Sorcery, Espada e Machia e também quadrinhos clássicos em geral. Agora, conta aí pra gente, ó, vocês ganham muita grana com isso? Por que fazem esse trabalho? Não muito, na verdade, não ganhamos muita coisa. É um trabalho de fã para fã, como descrevemos na capa da rainha da Costa Negra. O valor que cobramos é quase simbólico, não é? Queremos que esse material seja conhecido por mais pessoas. Eu acho que o lucro verdadeiro está aí. Levar essa história, que é uma história tão especial, para pessoas conhecerem mais essa história, esse outro lado, desse personagem, que é Conan. E Belit também, né? Ah, entendi, entendi. E como que você ficou conhecendo essas HQs? Morei em Querétaro, no México, durante muitos anos, e lá tive conhecimento sobre a série, conhecendo outros colecionistas, outros colecionadores de quadrinhos, de cómics, e foi lá que escutei falar pela primeira vez que existia um Conan loiro mexicano, e essa coisa toda, mas lá mesmo no México não encontrei nenhum exemplar, é muito difícil. Lá eles não têm tanta preocupação quanto no Brasil de resgate cultural, de valorizar o trabalho nacional, de quadrinhos, de cómics, dessas coisas. Eu vejo que lá é muito dominado por Marvel, DC e essas coisas. Qual foi a primeira edição dessas aqui que você encontrou? Bom, eu soube da edição ainda no México, que existia a Reina da Costa Negra mexicana, mas eu não achei nada por lá. O que eu encontrei foi a edição número 10, é literária por fãs brasileiros. Então, resolvemos publicar assim, para fãs, para nós, para o grupo, mas teve tanto êxito, teve tanto sucesso, que resolvemos publicar mais, vender para Criativo, para outros sites também, para outros grupos, mas essa edição desse foi como um teste, e as outras edições que vieram a seguir, já tem orelha, com as capas, com as coisas todas, e com matéria, falando a respeito do personagem, do criador, e aí resolvemos fazer uma coisa mais, mais com cara de fanzine, informativo, também com a história de Conan, com a história de La Reina da Costa Negra, La Rainha da Costa Negra, mas com material, material extra, Ah, bacana! Conta um pouco para a gente aí, sobre essa série, o que você sabe sobre essa série aqui, publicada lá no México? Na verdade, a série foi lançada três vezes, a série que estamos lançando agora, é, acredito eu, é a única que sobreviveu, que é a terceira edição, que saiu a partir do ano 65, pela Ediciones Roma, que era uma editora mexicana, não tenho certeza de quantos números foram lançados da Rainha da Costa Negra, os números, as fontes, não são iguais, antes disso, nos anos 50 e 52, isso, é só 13 anos, não? antes das Ediciones Roma, lançarem, já saía La Reina de la Costa Negra, a Rainha da Costa Negra, na revista chamada Cuentos de Abuelito, mas saía com outros personagens também, como La Aranha, Kunga, que era como uma xena, mexicana, é, 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 o Cuentos de Abuelito teve mais ou menos 100 edições, sendo que nem todas são com a Rainha da Costa Negra, e também teve uma segunda série, essa que durou muito pouco tempo, que para, pela editora Ema, que são edições mexicanas associadas, que teve, foi a primeira a publicar o, a história solo, é solo, só a história, da Rainha da Costa Negra, e esta foi, foram, 11 edições, 11 edições dessa, e de edições Roma, 60 e pouco, e Cuentos de Abuelito, 100 e alguma coisa, são, mas eu não sei se todas, porque não temos originais também, não tem como saber, é, então Cuentos de Abuelito foram 100 e poucas, edições Roma, 60 e alguma coisa, e edições Ema, edições mexicanas associadas, 11 edições. Muito interessante, muito interessante, e essa aqui realmente foi a primeira vez em que o Conan foi retratado em quadrinhos? A primeira aparição de Conan, de Conan na série, porque Bennett era o personagem principal, eles queriam fazer que Bennett fosse o personagem principal, e Conan fosse o personagem secundário da história, não sei de onde surgiu o interesse, mas se deu no ano de 1952, e tinha como matriz o conto de Robert e Howard, que os roteiristas dos quadrinhos tiveram liberdade criativa para criar o que fosse em cima da história de Conan, não é? De Beirut, de Conan. Muita gente acha estranho que Conan tenha, na Rainha da Costa Rica, apareça como um viking, um loiro, um capacete com chifres, mas esta definição de Conan já aparece nos contos de Robert e Howard. Ele fala que Conan era loiro, que ele era um vikingo, que ele usava capacete com chifres, inclusive isso aparece no conto original. A história, pelo que eu saiba, pelo que sabemos até agora, do número 1 ao número 16, ela segue o mesmo, o roteiro do, de Rainha da Costa Negra, o conto original, do Robert e Howard. Depois do número 16, até o número 60 e tantos, já é pura criatividade mexicana. Muito legal, muito bacana mesmo. Agora, fala um pouco pra gente sobre esses dois lançamentos recentes aqui, que galera, inclusive, hoje, está sendo disponibilizado na loja da editora Criativo, tá bom? Conta então pra gente um pouco sobre esses dois lançamentos aqui e também projetos futuros, próximos lançamentos que vocês pretendem trazer pra gente. Fala aí. Então, isso foi uma coisa pensada por nós, depois que conseguimos o número 16, de Rainha da Costa Negra, porque é a edição que mais se parece com o conto. É uma nova visão do conto A Rainha da Costa Negra, de Robert Howard, e publicar a edição desses seis. Junto com o conto, eu vejo como um presente para os fãs, porque você pode ver, você pode comparar as duas edições. Você pode comparar o conto com o quadrinho e ver no que são diferentes, sabe? Então, por isso essa edição desses seis é tão importante, porque é quando acaba o conto, é quando acaba o conto de Conan e tudo muda na vida, na vida de Conan, nos contos que vem a seguir, escritos por Robert Howard, e nos padrinhos não. Foi diferente do que aconteceu. Além disso, também queremos publicar mais álbuns, mais números, mais aventuras de Robert e Conan, de La Reina da Costa Negra, e também um livro de arte, com as artes de las capas, de publicidades, de propaganda, que saíam nas revistas da época. Isso vai sair em formato magazine, vai sair em formato maior e colorido. Sensacional, muito bacana, e agora eu quero que você aí diga aonde as pessoas, a galera que vai assistir esse vídeo aqui, pode encontrar as edições que vocês estão recuperando para a gente. Manda lá! Há um distribuidor de confiança que distribui não só o nosso material, mas outros fanzines, como Alegoria, HQ Memories, Western Lensin, confiamos nele para a distribuição do nosso material e alguns pontos de venda, e no internet, o mais fácil o mais fácil é encontrar no site da Editora Criativo. Ah, viram aí? Olha só que bacana, um vídeo diferente hoje, com essa entrevista aí, entrevista em áudio para vocês, espero que vocês tenham se divertido, então, está aqui, dois lançamentos aqui, que estão disponíveis na loja da Livraria Criativo, o link da Livraria Criativo, aqui na descrição do vídeo, o WhatsApp do Carlos, você pode entrar em contato direto com ele, tá bom? E se você puder me ajudar ao entrar em contato com ele, falar que chegou até essas edições aqui, através do nosso canal aqui, pô, isso dá uma força gigante para a gente, tá bom? Agora, eu só preciso pedir para vocês aí, deixem no campo de comentários o que vocês acharam do meu trabalho, se vocês conheciam essas edições, o que vocês estão achando, qual a opinião de vocês com relação a esse tipo de trabalho que vem sendo feito, tá bom? E você aí, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo, está aí ainda? Colocou o like lá no começo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo, eu fico muito, muito grato mesmo, tá bom? Quero te pedir o seguinte, deixe também no campo de comentários o que você achou aqui do meu trabalho, se você curtiu, não curtiu, se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like, a gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso, eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência, muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal, eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom galera, foi isso, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixe um like lá também, sem mais delongas. delongas.